olá pessoal, eu sou o Dan Robson, bem vindo ao canal, quem não se inscreveu no canal, tem aqui o subscribes, se inscreve no canal, dá o seu joinha aí no vídeo, se inscreve algum comentário, é uma sequência de vídeos aqui para poder ganhar da coroa de gelo, agora é para ganhar da cindragossa, vamos lá mostrar qual é o deck que eu tenho aqui para a gente ganhar, estou fazendo um deck mais simples, o pessoal fala assim, não, faz um deck que é um do Aldean, quais cartas básicas, eu acho que coloquei aqui, vou passar bem rapidinho, mas vou voltar a falar para vocês, só que se tiver uma dúvida, tá, eu só coloquei duas cartas azul, tá, que são raras, o resto é tudo cartinha branca, tá, então é cartinha, é bem tranquilo, assim, tranquilo não é porque eu vou, eu fiz aqui uns testes aqui, eu tenho que, ele vai para um dragão na mesa, vou explicar o joguinho rapidinho, mas você tem que controlar a mesa e bater no final do turno para ganhar dele, tá, bom, você vai pegar aqui uma clériga, tá, para comprar carta, é excelente, duas ela, você vai pegar a palavra do poder, né, que você vai dar mais vida para um, para um bichinho e dois de vida e comprar uma carta, isso é muito bom, visão da mente, roubar uma carta dele, isso é excelente, porque, é, a gente pode dar azar de roubar uma magia que ele não precisa, mas a ideia é roubar um dragão da mão dele, tá, que ele tem um dragão muito forte, aqui a gente vai estar para o finalzinho, tá, essas duas cartas de impacto submental aqui, é no final mesmo do, do, do jogo que você vai usar essas cartas, tá, para poder vencer, e aqui é controle de mesa, tá, essas cartas aqui são controle de mesa, você vai ter lá um murok, dois mais um, porque ele vai colocar uns bichinhos lá, você tem que controlar a mesa, tá, a caçadora do Urzal, 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 duas dela, a clériga do sol partido, um mais um, esse daqui também, muito bom, tá, ele tem cinco de vida, cinco de ataque e um de vida, furiante de magma, furiante de magma, aqui para destruir os personagens dele com cinco ou mais, e tem um monte de bichos de cinco, aqui a gente vai roubar as cartas deles, tá, a ideia é roubar as cartinhas dele, duas dessa, um Yeti, para segurar também as porradas, o Perzex aqui pode até trocar, mas ele está sendo meio útil, tá, porque ele tem bastante vida, e ele tem o poder lá de matar da Daniária, e aqui eu coloquei essas duas cartinhas, tá, porque como ele tem dragão, e a gente realmente, geralmente a gente rouba o dragão dele, então é bom que quando ele tiver aquele Daniária de dragão, você pelo menos está com o Draco aqui vivo, tá, são dois desses aqui, só coloquei aqui, aqui o Ogro de Punho, bastante vida, bastante dano, para segurar, e que a ideia é roubar a carta dele também, né, então, controle mental duas dela, vamos lá para o jogo, e vamos ver se a gente vai dar sorte no começo, né, porque, é, mais ou menos, é que vai um pouco, vai um pouco das cartas, né, e vamos aqui para sim e dragossa, vamos ganhar, tá lá, tentar, né, mas a gente consegue, vamos lá, fé nas cartas, cadê o deck, que eu montei, foi esse aqui, ó, primeiro gosto, e deixei o deck livre, para a gente poder, ah, espera aqui, meu, acho que está com um pouco de auto-foco ali no vídeo, hum, você vai trocar isso aqui, hum, deixa eu tentar trocar aqui, ó, rapidinho, para não falar com auto-foco, se não, ele tem foco automático, ele vai começar a dar, é isso, pronto, Anduin contra Shin Dragossa, Shin, é sim, né, ah, o começo até que está bom, Samuel, porque assim, ele vai dar dano, quando você tiver uma magia na mão, entendeu, então, se eu começar aqui, vai dar, vamos ver se vai, ixi, aqui, ó, eu vou descartar isso aqui logo, porque eu, senão eu tomo logo de, e tem uma magia que dá, dá 3 de dano para cada carta que você tiver na mão, de dano mágico, entendeu, quando eu roubei, achei algum dragãozinho dele, menos mal, agora ele vai dar dano, eu já sabia que ia fazer isso, e aí, vai pôr moeda e mais outra magia, né, não, ah, meu Deus, é bom você ficar só com a magia na mão, tá, mas com cuidado, tá vendo, eu vou tomar 6 de dano, a mão cria da morte e vira buscar todos vocês, nossa, tá doendo agora, chega de jogar magia em mim, filha, pela mãe da vida, ok, menos mal, tá bem que ele troca às vezes, né, isso aí dá uma ajuda, você deve estar se perguntando, como me livro desses blocos de gelo, é, como me livro desses blocos de gelo, a resposta é, não tem como, não tem como, bichinho, né, tira o sal da gente, meu, upei essa aqui, o ruim é servir magia, né, ou jogo essa aqui, me curo, opa, dragãozinho, não tem dragão da mão, o próximo jogo é esse, meio boa esse aqui, pega magia, joga magia em mim, é, nós temos também dragão, né, bem bom, vamos jogar esse aqui, é, tenta segurar aqui, eu tenho que jogar essa magia aqui, ainda bem que não fica batendo ali, né, nossa, eu tô com muita, eu tô com muita, também é pior que não, nossa, é, eu acho que vou dar, acho que vou dar a pena pra ela aqui, e, pelo menos aqui, ó, no geral, quando ele bater, eu consegui limpar a mesa dele, né, agente secreto, para de puxar o dragão, que eu vou tá morrendo toda hora, sério mesmo, na minha cara, eita, opa, deixa eu ver aqui, eu tenho que trocar aqui, bem que essa aqui, se eu der, não, é doido de vida, dos dois eu perco, ó, caramba, dois aqui, dois ali, não vai adiantar nada, é, bom, o que eu tenho que fazer, vou trocar aqui, pôr esse dragão aqui, enfim, pra hoje, né, e dar uma vida pra ele aqui, tá meio alto, né, o jogo, né, mas, vou deixar um pouquinho assim, bom, 5 e 8, ué, ele copiou, ele copiou, copiou a minha carta, maledita, bom, vamos tirar, vou tirar essa aqui, ai, não se meta com a família, ai, eu joguei a carta roda, agora eu já fiz besteira, não acredito, eu ia pôr isso aqui, ó, ah, dancei aqui, olha, vou tomar logo 11 de dano, já, já sabia, essa foi patética, né, é, joguei errado ali, era pra jogar, puxar a carta aqui, droga da carta, seus restos congelados, servirão de alerta a outros, essa aqui foi, uuh, felei o negócio ali, puxei, eu tenho mania de puxar rápido a carta, e ai, puxei a mão errada, desculpa, não tem desculpa, errou feio, mas a meia mão ta ali, ela tinha vindo mais ou menos, 2,3, hum, isso aqui é meio pesadinha pro começo, esse aqui também, esse aqui eu queria guardar mais pro final, né, porque é 5, bom, ela não tem como me dar dano, não tem magia, ela deve soltar o bichinho aí agora, né filha, tá esperando que tenha magia, é, é, é o que tem pra hoje, né, 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 mas eu ganho mais um, um pequeno respiro, né, é 5, é que não é bem isso que eu queria trocar, né, um yate aqui, eu não sei se eu bato ali, é que se eu bater aqui, ela não morre, hum, se eu preciso bater ali, vamos pensar, vou tirar, eu vou tirar 5 de vida dela, só pra, eu tenho que tirar ali, no máximo 20, tá, eu chego 21, é, né, não sei, né, tudo bem, tudo bem mais ou menos, né, deixa eu ver o que foi isso aqui, ó, não vou atacar, não vou deixar ela tentar trocar, né, como é computador, é burro, né, é outro dragão, nossa senhora, chega né filha, me arrependi, né, do vencedor que eu tinha feito naquela hora, bom, vamos pegar uma carta aqui, Mickey veio, nossa, que bosta, 5 e 5, vou ter que colocar isso aqui, ah, eu vou me levar isso aqui, não mata ele, não mata, não, 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 já é já reiniciar, porque depois dessa, já é, ah, valedito, meu, ah, que droga, ela tá, tá com toda a imagem na mão ainda, ela tava, Anduin Ring, contra, Shindragocha, 3 a 0, vamos lá, a luz trará a vitória, que tolice você ter vindo aqui, é, que tolice vindo aqui, maldita, tá, comprei a carta dela, dá um dragãozinho, por favor, não vai me dar aquela magia, que essa magia me arrebenta, ah, pelo amor de deus, pelo amor de deus, tenta copiar a magia na mão dela, nossa, agora eu vou ter com peça, vou jogar essa aqui, né, porque, para de bater em mim, enquanto eu não tirar isso aqui, você não vai parar, né, cara, a bichinha é, atormentada, um dragão, um dragãozinho, meu trabalho é essencial, me deixe em paz, vai ser isso aqui, ó, não vai me dar nada importante para ela, hein, por favor, por favor, lembre-se, tem que deixar só, se deixar com 21, porque senão eu danço, né, ó, agora eu jogo umas cartas forte aí, mas não magia, por favor, ah, esse dragão eu troco com o outro lá, esse aí, fica aí, enchei no saco, turno 5, turno 5, deixa eu ver o que eu faço aqui, se eu bater lá, eu vou ficar com 3, eu vou trocar aqui, eu vou ter que saber o que fazer, vou ter que matar esse dragão, ver o que tem para hoje, aqui tem outro dragão na mão, ainda, e pode ser mais forte que esse aqui, deixa eu ver, se eu jogar 1 mais 1, 1 mais 1, eu troco aquele dragão, obrigo ela, puta, tudo 4, eu troço só, não posso jogar isso aqui, porque senão é infeliz, se não é infeliz, se não é infeliz, vai, acho que não tem magia, porque ela não jogou, é, acho que eu vou copiar, não, é 3 de dano, é tudo arriscado, tá, beleza aqui, deixa eu ver o que eu fazer, o que eu vou fazer, se eu pôr isso aqui, ele vai bater lá com esse, que eu sei, vou pôr um dragão, vamos pôr um dragão, vamos pôr um dragão né, vai nas cartas né, já tem uma boa troca aqui, se ele pôr um dragão ali, um de dano, 3, 2, 3, bom, não tá tão, agora eu tô um pouco menos, preocupado né, posso pôr esse, acho que eu pôr iate, pôr esse aqui, por enquanto acho que eu não preciso, me preocupa muito em, recuperar isso aqui, porque tem um dano diário de dragão, viu, aí eu, destruo essa carta, não destruo essa carta, não destruo essa carta, tá, 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 se eu bater eu perco né, ó, 21, posso bater, 21 aqui, é, posso tirar com 21, e acabou, não posso mais bater nele, não posso mais bater nele, que senão eu danço, o que eu faço, se eu curar, não adianta eu curar esse bicho, porque eu vou perder isso aqui, agora não sei se eu troco, não sei se eu troco, acho que eu vou colocar mais esse bicho aqui, e com o risco de ele dar dano em área né, acho que eu vou, vou até aqui, tem um dragão, ele tá, ele tá com a magia na mão, eu sei que tá com a magia na mão, é, se eu jogar errado eu danço, pensa, 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 eu bato aqui, troco, eu não dei um dragão, aí desço aqui, ele vai explodir tudo, né, vamo ver, já dou, desço aqui, é, não foi tão, menos mal né, do que veio, nossa, veio outro igualzinho, eu quero o dragão da mão dele, eu quero o dragão da mão dele, opa, é o seguinte, agora eu vou começar a trocar, comprar carta né, tem alguém ferido, tem alguém ferido, acho que eu, acho que eu, vamos lá, vamo ver o que tem na sua mão, o que você tá segurando, um dragão de quatro, se eu bater ali, se eu bater ali, seis, vai subir um dragão na mão dele, é, não devia ter trocado, não tem opção, não tem opção, vou passar aqui, vou passar aqui, ai, 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 ai Nossa, estou com muita carta na mesa, na mão, deixa eu pôr isso aqui Não posso bater, vou me recuperar Eu tenho muita magia, se ele tiver magia ele vai ganhar de mim de qualquer jeito Então, será que ele vai ganhar de mim de qualquer jeito? Então que eu morro feliz Nossa, horrível o bicho ainda Não, não de mim não Que sorte Agora é o seguinte Dragão, dragão Vou pôr isso aqui para outro desse Agente secreto, abra o caminho Eu estou aqui assim no bico do corvo, né? Agente secreto, abra o caminho Pela mãe da vida Não, 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 não Não se merda com a família Ai Por que esse maledito tem que fazer isso? Nossa, eu tenho que me curar Vou ter que matar aquele bicho Vou ter que matar esse Sai da frente Ai, tá difícil aqui, hein, gente Olha, eu estou sobrevivendo no pó da rabiola Olha Não acredito que eu estou, eu estou, assim, no, no, no meio da galera É, eu vou bater um 3-2 aqui, não tem outro jeito Forçam o avanço Vou ter que tirar esse 6 aqui Sai da frente Você cata aqui Preciso de cata ela para o finalzinha E aqui Sai da frente Não cubra magia, se eu cubra magia eu danço, não Algum Não diga Talvez Eu tenho que me livrar da magia O QUANTO ANTES Eu tenho que me livrar da magia O quanto antes eu tenho que me livrar da magia O quanto eu puder me me livrar da magia eu me livro Pera aí, pera aí, pera aí É, eu vou tirar aquele... isso aqui vai tirar. E aqui é 3. Precisamos purificar a nascente do céu. Sai da frente! E não posso manter ela por enquanto não. Nossa, a minha mão tá vendo as minhas cartas. Eu não tenho cartas a mais, não. Tá difícil. Não! 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 Não é dragão! Que bom! Nossa senhora! Nossa senhora! Vou ter que bater aqui nele. Espera esse dragão que tá lá. Quantos cartas eu tenho? 9. Me recuperar de online. E aí? Vou pôr isso aqui. Isso aqui vai ser só pra segurar um pouquinho ali, né? Eu não posso bater. Eu preciso me levar nessas cartas aqui. Ah, não. Não é dragão. Ele não tem dragão porque ele... Não, ele não tem dragão. Certeza. Não, não. Não tem dragão. Sai da frente! Ele não tem dragão. Ele não tem dragão. Agora é o seguinte. Vou pôr isso aqui. E vou tentar me recuperar da minha vida. Não, não. Não, não. Ele jogou. Ainda bem que ele foi nesse bichinho aqui. Quanto cara? Tem 7. Ele tem 7. Ele tem 7. Não tem dragão na mão. Ah! Vai morrer um bicho só. Meu. Ah, ok. Nossa, não é possível. Olha só minhas cartas. O que está faltando vir. Você está vendo, né? O que está difícil. Como está difícil. Nossa, agora eu quero o seguinte. Eu não vou comprar cartas não. Tenho 5. E tenho 6. Ai, ai, ai. Eu sei recuperar a life. O que eu ponho aqui? Vou pôr isso aqui, ó. Javalizinho. Não se meta com a gomelha. Está acabando as cartas no geral, né? Não tem dragão. Mesma. 4 e 5. Meu Deus do céu. Está difícil isso aqui. Ai, eu tenho que me levar no bicho aqui. Essa está difícil. Eu não quero comprar cartas. Eu não posso comprar cartas. Eu não vou tirar esse bicho aqui. Vou bater no bicho. Você tem 4 cartas, filho. Um dano está aqui. Deixa eu ver. Eu vou começar a queimar a carta. Espera aí. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Espera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ai, meu Deus do céu. Preciso agora dar uma... Não. Tudo bem. Eu não posso queimar a carta. Eu tenho mais uma. Ai, ai, ai. O que eu faço? Eu não posso comprar a carta. 2 e 3. Outro dragão. Eu sei que estou quase sem carta. Eu estou perdido. Desse jeito. Espera aí. Vou tirar essa. Eu vou... Eu acho que vou gastar essa aqui. Vou começar a gastar esses bichos aqui. Isso. Eu tenho 2 cartas. Eu vi que estou sem carta. Aqui as duas de dano. Beleza. Então bato ali. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Bom. Na teoria, né. Então eu vou dar 6 de dano nele lá. Vou pegar a carta dele aqui, ó. Tudo bem que vai ser aqui. E aí eu vou... Bom. Não vai mudar muita coisa, né. É. Ele não tem magia. Causa de 3 de dano. Tá. Eu... A prin... A princípio... É. Porque ele não tem carta e nem eu tenho carta. Eu vou bater 6 aqui. Depois eu tenho mais dano. Isso aí você... Eu não sabia o que você fazia. Tudo bem. Que? Nenhum lacaio para a Sindragosa congelar. Que incompetência. Vou humilhar. Bom. O que você vai fazer agora, filha? O que você vai fazer agora, filha? Você vai tomar 2 dano. Oh. Que? Safada. Eu tomo 3, mas eu dou mais lá. matei ela na fadiga em um 3 lá a bichinha biscate né eu ganho aqui um que você vai bater ele que é um perigo victoria mas o sofrimento que sofrimento tá doido tem que te matar a bichinha na fadiga tá doido essa doeu grita filha grita que essa aí foi bom ver eu ganhei pelo menos o dia inteiro precisa ser purificado tem mas você meu filho ainda fica com as cartas fora com as cartas na mão as duas de puxar cara tudo bem você viu que é possível né gente bom depois dessa me deixa um like em dá um joinha comentário aí essa é a próxima que essa aqui foi o sofrimento